É de Zera na área senhoras e senhores, hoje vamos falar de Taxi Life. Chegou o Update 5 com muitas novidades, inclusive um recurso que o pessoal estava esperando muito. E hoje a gente vai falar sobre esse patch. Vem comigo. É o seguinte, chegou patch número 5 de Taxi Life. Muita gente estava esperando, assim como eu, né? Eu estou jogando. Vocês podem ver aí nas lives, eu tenho as livesinhas feitas do game. Tenho encontrado muitos problemas que tenho me irritado e esses problemas aparentemente foram resolvidos. Eu ainda não testei até o momento da gravação desse jogo, mas eu estou aqui hoje para a gente ver as novidades juntos aí e comentar sobre, beleza? Bom, já estou com o site aberto aqui. Também o patch está lá na Steam, mas aqui eu estou vendo pelo Reddit, ok? Patch 5 já disponível, volantes para consoles, novos recursos e muito mais. Eles já haviam comentado um pouco antes, né? No blog, que eles falam aqui, até vou mostrar aí para vocês o blog interior, mais ou menos o que teria nesse novo patch, certo? Modo foto, melhorias, tem alguns comandos ali para a gente ter uma visualização rápida, né? Esquerda e direita, enfim, muita coisa. Mas é que nesse patch eles incluíram muito mais do que estava lá no blog. E a gente vai ler a respeito, vamos lá. Olá, motoristas. Chegou. O tão esperado patch finalmente saiu. Estamos felizes em ver todo o hype em torno dele. Se você quiser mais detalhes como vídeos e uma explicação mais profunda a cada recurso que adicionamos, falamos sobre tudo em nosso blog anterior, que é o que eu tinha falado para vocês e eu estou mostrando aí agora, né? Tem um videozinho do modo foto e eles explicam um pouco mais detalhados. Vamos lá. Todos os recursos e correções de bugs mencionados nesta nota de patch também estão incluídos na atualização do console. Volantes para console. Finalmente tinha muita gente pedindo, né? Porque não estava compatível aí com volante, no PC a galera já estava jogando. E adicionaram finalmente aí a compatibilidade com volantes. Jogadores de console agora poderão usar suas configurações de volante para jogar Taxi Life em consoles. Até 5 dispositivos adicionais podem ser conectados e usados com Taxi Life. Eu vou estar mostrando aí para vocês a listinha dos modelos de volante que eles testaram ali internamente. Então você testa aí se mesmo não tiver aí na lista, testa, manda o feedback lá para eles, que eles estão pedindo isso para a galera porque eles não conseguem testar todos os modelos possíveis. Então eles vão provavelmente incluir em updates futuros, enfim, né? Vão tentar deixar o mais acessível possível. Vamos lá. Modo desempenho. Você pode encontrar um novo recurso de modo de desempenho nas configurações gráficas. Ele está off, por padrão. E isso significa que o jogo rodará a 30 FPS. Ao alternar no modo de desempenho para 1, será mais fácil para jogadores em consoles atingirem 60 FPS ao custo de fidelidade gráfica reduzida. Bom, eu estava jogando ele, eu sentia realmente muita perda de desempenho, principalmente na parte mais movimentada da cidade. E mesmo nas partes que não eram tão movimentadas, dava aqueles lagzinhas, aquelas travadinhas de leve, sabe? E muitas vezes, cara, tu precisava frear ou vai fazer uma curva e dava aquela travadinha, atrapalhava, né? Quem joga sabe do que eu estou falando, né? Eu joguei ele em live, inclusive, se você quiser conferir eu deixo o cardzinho aí. Eu acho que eu já fiz uns 3 episódios, eu não lembro, 3 ou mais, enfim. Mas o jogo é muito bom, cara, é muito massa. Desses simuladores, os últimos que lançaram aí, esse aqui está sendo o mais completo, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade aí. Vamos lá. Novos recursos, PC e console. Modo foto, né? Como eu falei que eles já tinham adicionado, eu tinha mostrado pra vocês ali no início do vídeo. Direção do mouse. Um recurso de acessibilidade muito requisitado. Isso permitirá que os jogadores usem o mouse para dirigir o veículo com mais precisão ao jogar com mouse e teclado. É o lance de você controlar, né? Com o mousezinho mesmo. Você vai virar com o mouse. Eu não testei isso aí porque eu não tenho game no PC. Mas se você testou, deixa nos comentários aí como é que está funcionando. Visualização rápida alternativa. Agora um modo de visualização rápida alternativa será introduzido. Visão rápida, né? Se você off, se você deixar desligado. Você vai ficar com o analógico ali direito. Vai ficar livre, como por padrão, né? Se você fica visualizando internamente ali o carro. Aqui você vai segurar o LB apontando pro lado que você quer com o analógico. Então tem essa combinação de botão aí pra você visualizar rápido. Às vezes a gente quer dar aquela olhadinha no retrovisor e não ter que ficar empurrando de um lado pro outro. Então isso vai facilitar bastante. Aqui ele fala a mesma coisa. Uma rápida olhada. Use o controle direito para uma olhada rápida. LB mais controle direito para visão livre. Ou seja, você pode escolher deixar ligado ou desligado. Você vai ficar com aquela visão livre. Ou você habilita pra usar como padrão já esse esquema de visualizar rápido, né? De um lado pro outro. Vamos lá. Você poderá encontrar essa opção no menu de configurações e escolher o estilo que melhor combina com você. Então que bom, né? Que eles deixam a opção da gente selecionar. Cara, quanto mais opção nesses jogos, é muito melhor. Eu sempre falo que em simulador, uma das coisas principais é o máximo de customização. Tanto do game, quanto das configurações de comando, né? Seja no controle, no teclado, volante, enfim. Isso facilita muito pra galera que quer jogar. Desde da galera mais casual, até aquele que quer transformar o jogo no mais simulador possível, né? Eu acho muito importante quando tem isso. A gente também vai ter a função de ocultar o HUD, o DOT, né? Center DOT. Cara, aquela mirinha que ficava ali. Ficava um pontinho branco, né? Não sei se vocês vão lembrar disso. Às vezes fica bem imperceptível. Mas na maior parte do tempo, se você ficar olhando muito, você consegue perceber, né? Então vai dar pra gente esconder ele. Você pode acessar esse novo recurso em configurações do sistema, vídeo, presença do HUD. Aqui tá traduzido, pode ser que esteja diferente, tá? Mas eu acho que deu pra entender, né? É isso. Aqui eles adicionaram mais um modo que é pra gente ficar praticando, né? Eu acho que é até bom, cara, pra gente configurar os controles. Eu mesmo gosto muito de configurar sensibilidade de gatilho, analógico, enfim. Eu acho que esse modo aqui vai ajudar muito. Jogadores que querem aprimorar suas habilidades de direção em um ambiente seguro e não caótico. Agora podem voltar para a escola de direção e fazer isso. Sinta-se à vontade para dominar essas curvas de três pontos, sem a intensidade de outros motoristas buzinando pra você. Ou seja, né? O que eu acabei de falar. É pra você ficar treinando, fazer ajustes. Principalmente eu acho que vai ajudar muito pra fazer ajustes. Pra galera do PC, ajustes gráficos, né? Pra ver como é que tá rodando. Eu acho que ajuda também pra gente testar, né? A gente do console pode testar ali também. O modo performance, o modo qualidade, as configurações, enfim. Inclusive testar as novidades, né? No mais, são correções de bugs. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Mas eu dei uma lida por cima. Cara, vai resolver aqueles problemas dos NPCs. Se atravessando na frente do carro. Se atravessando e voltando. Quem jogou... Nossa, cara, é muito irritante. Sério, eu na maioria das vezes perdi a corrida por causa disso. Você parava na faixa de pedestre. Ele passava. Aí você ia acelerar, ele voltava. Aí de repente ele ficava nesse loop. Então, muitas vezes você era pego de surpresa. Até na hora das curvas. Às vezes você ia fazer a curva. Cara, o NPC tá lá moscando, tá ligado? De um lado pro outro. Enfim. Tá tudo resolvido. Aparentemente, tá? Eu não testei até o momento. Na postagem desse vídeo. Mas só de arrumar isso aqui, cara. Nossa, vocês não tão ligado o quanto vai melhorar, né? Aí tem melhoria de veículos, né? E a dos carros. Eles ficavam travados em várias partes da cidade lá. Tem outros em específico, né? Cara, a maioria que eu li aqui não acontecia comigo, né? Mas enfim, como eu falei. Se você quiser ler com mais detalhes. Eu vou deixar aí na descrição, beleza? Bom, gente. Eu acho que é isso. Não tem mais o que falar, né? Finalmente, cara. Saiu. Update é sempre bom quando esses jogos têm update. Porque a gente sabe que esse ramo aí é esse gênero, né? Melhor falando. Da simulação aí. Quando é Studio Wind. Normalmente a gente sofre pra ter update. Pra ter melhoria. Inclusive, eu tô jogando Heavy Cargo. Vou deixar o cardzinho aí. Deixo o link também pra quem quiser acompanhar aí a nossa jornada lá no game. E vou falar pra vocês. Não tem sido fácil, tá? O jogo tá bem problemático. Mas, bom. Aqui não é espaço pra eu falar disso, né? Mas enfim. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezinho. Comenta. Se inscreve se não for inscrito. Pra não perder os próximos vídeos. Eu tô sempre trazendo novidade aí. Na manhã parte do tempo de simuladores. Mas eu acabo jogando um pouquinho de tudo, beleza? Mais pra frente aí eu vou acabar gravando alguma gameplay. Pra gente testar essas melhorias aí. Ver o modo performance, a qualidade. E aí a gente tira a dúvida pra ver se realmente ficou tudo certinho como eles falaram aqui. Beleza? Eu sou o Red. Muito obrigado pela companhia de vocês. E até a próxima. E aí a gente tira a próxima. E aí a gente tira a próxima.